Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com O nosso site é especializado no ensino fundamental. Por lá, você vai encontrar a matemática completa do ensino fundamental. A parte de aritmética, de álgebra, geometria e também de análise completinha para que você possa estudar, aprimorar seus estudos. E um detalhe importante, o nosso site é um site 100% gratuito. Ele é gratuito do início ao fim, são mais de 320 páginas num site totalmente gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, fica aqui o convite. Não deixe de conhecer o nosso site, o matematicamutofácil.com Perfeito, gente? Eu estou dando início a uma fase nova no nosso portal, no nosso canal, no nosso canal, no portal YouTube, no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. E a minha proposta é trabalhar a matemática do início, a matemática inicial. A gente percebe nos comentários das dúvidas dos alunos, que existem dúvidas muito simples, dúvidas lá do início da matemática. Então a nossa proposta é justamente o quê? Tirarmos essas dúvidas. Então nós vamos fazer uma série de questões, trabalhando muito a teoria, mas a teoria inicial, perfeito? O início da matemática, para a gente tirar muitas dessas dúvidas que os alunos têm, perfeito? Quer dizer, não adianta para um aluno pegar um conteúdo um pouco mais difícil, ele não consegue conhecer a base, ele não recorda a base, está certo? Então essa é a matemática inicial, onde nós vamos trabalhar conceitos bastante simples da matemática. Perfeito? Então, gente, isso vale para quem? Para alunos que estão no ensino médio, alunos do ensino médio e ensino fundamental, que querem tirar dúvidas, querem recordar alguns conceitos que de repente você se esqueceu, já não lembra mais, já parou de estudar há muito tempo, né? E é sempre importante a gente recordar o início da matemática, tá bom? A matemática inicial. Eu acho que dessa forma eu estarei ajudando, e muito, os concursandos espalhados por esse meu Brasil afora. Perfeito? Então, gente, é isso aí que eles falaram. Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com E se você gostar dessa nossa videoaula, desse nosso espaço, não deixe de se inscrever em nosso canal. Eu acho que vai ter muita coisa boa vindo aí pela frente. Nós já temos mais de 1.700 videoaulas e muita coisa boa virá por aí. Gente, é isso aí. Obrigado pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês, e até a nossa próxima videoaula. Retornando com nossas resoluções de questões de concurso, vamos fazer uma questão de raciocínio lógico e regra de três. Vamos fazer pelos dois caminhos, tá certo? É uma questão da Prefeitura de Porto Feliz, em São Paulo, aplicada no ano 2016 para o cargo de engenheiro civil, tá certo? Diz assim a questão, num livro de 270 páginas, há 40 linhas em cada página. Se houvesse 30 linhas, qual seria o número de páginas desse livro? Perfeito? Tem aqui cinco itens, vamos ver qual deles será o verdadeiro. Vamos raciocinar um pouquinho, gente. Olha só, resolução por raciocínio lógico. O total de linhas, né? O total de linhas do livro. Aqui tem linha, mas imagina um S aqui, tá bom? O total de linhas do livro. Qual é? Gente, não são 270 páginas e cada uma delas tem 40 linhas? Eu vou descobrir aqui quantas linhas eu tenho nesse livro, tá bom? Toda ela, olha lá. 270 vezes 40 linhas. Eu não vou nem me dar o luxo de multiplicar. Eu vou deixar indicado e chamar isso de total de linhas, tá? Por que eu vou fazer isso, gente? Sempre que a gente faz uma conta dessa, há uma probabilidade grande de nós errarmos. Então, para evitar que isso aconteça, o que eu vou fazer, gente? Eu vou deixar indicado. Vocês vão ver o que vai acontecer daqui a pouco. Eu vou poder simplificar isso. Vai ficar muito mais fácil e com muito menor probabilidade de erros, tá bom? Se fossem 30 linhas nesse livro, né? Bom, o total de páginas eu sei. Olha aqui, ó. Quanto é? 270 vezes 40. Se eu dividir isso por 30 linhas, eu vou descobrir o número de páginas que vai ter o livro. Não é isso? Então, vamos ver se eu posso simplificar alguma coisa aqui. Será que eu posso? Posso, gente. Olha aqui. Justamente aqui, ó. O 30 com o 270, tá certo? 9 vezes 30 dá justamente 270. Então, eu simplifiquei esse com esse. Aqui deu 1 e aqui deu 9. 9 vezes 40 tenho 360 páginas. Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida. Entenderam essa proposta de eu não multiplicar? Deixar indicado, porque a gente vai simplificar mais à frente. E aí, a probabilidade de errarmos diminui muito. Tá bom, gente? Minha resposta é a 360. A resposta está na letra C. Mas eu quero confirmar isso fazendo essa mesma questão agora por regra de 3. É fácil, gente. Olha só. 270 páginas equivalem a quanto? 40 linhas. Perfeito? E se eu decidir fazer esse livro com 30 linhas? Quantas páginas eu gastarei? P. Tá bom, gente? Essa regra de 3, a gente vai perceber que é uma regra de 3 simples, mas é inversa, é inversamente imporcional as grandezas, número de páginas e número de linhas. Por que eu falo isso? Olha só. O meu livro tem 270 páginas, usei 40 linhas. Vocês concordam? Se eu diminuir a quantidade de linhas, vai faltar linha, não vai em cada página? Então, eu vou gastar mais páginas, menos linhas, mais páginas. E quando tem essa coisa, quando eu analiso duas grandezas, se elas são inversamente ou diretamente imporcional, eu tenho que levar em conta isso. Se aumentou de um lado, diminuiu do outro, né? Caracteriza o quê? Inversamente imporcional. Quando aumenta e aumenta, né? Diminui e diminui, é diretamente. Mas quando aumenta de um lado, diminui do outro. Diminui de um lado, aumenta do outro, isso é uma característica de grandezas inversamente proporcionais. E o que a gente faz por aí? A partir daí, quando eu percebo que uma regra de 3 é inversamente oporcional, As grandezas, o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte, eu vou inverter uma das razões. Assim, ó. 270 está para P. Assim como, em vez de botar 40 para 30, boto 30 para 40. Tá bom? E aí eu já transformei isso aqui como se fosse indiretamente proporcional. E aí eu faço conforme a proporção que a gente está acostumado a fazer. Perfeito? Vamos simplificar alguma coisa? Eu já tinha feito essa simplificação, vou fazer de novo. 270 por 30 dá 9 e aqui dá 1. Olha lá. P vezes 1 dá P, 9 vezes 40, 360 páginas. Perfeito? Se a regra de 3 fosse direta, né? Eu não precisaria simplificar, eu não precisaria inverter. Agora, deixa uma observaçãozinha. Eu tenho que inverter uma das razões. Nunca inverta as duas razões. Porque aí vai dar errado. Porque aí você é como se estivesse trabalhando uma regra de 3 simples e direta. Então, você vai inverter uma delas. Você escolhe. Você podia inverter essa ou essa. Mas nunca inverta as duas. Inverte uma delas. Escolhe qual que você quer inverter. Normalmente, a gente inverte a grandeza em que eu tenho os dois valores conhecidos. Tá certo? Mas se você fizesse aqui, também daria a mesma coisa. O resultado seria exatamente o mesmo. 360 é a nossa resposta certa nessa questão interessante. Uma questão clássica, tradicional, né? Mas é bom a gente recordar. A gente recordou aqui dois caminhos, raciocínio lógico e regra de 3. Tá bom? Então, gente. O que eles falaram? Professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui o endereço do nosso site. Perfeito? O nosso site são mais de 320 páginas focadas, né? Focalizadas, especializadas, né? No ensino fundamental. Então, por lá você vai encontrar toda a matemática do ensino fundamental. Completinha. E tem um detalhe importantíssimo. O nosso site é 100% gratuito. Então, você que é concursando, está se preparando para o Enem, para o vestibular, né? Para um concurso público, gente. Olha só, a dica está dada. Vale a pena a visita. Até porque o nosso site é totalmente gratuito. Então, você não vai ter ônus, não vai ter despesa alguma. Quando você puder chegar lá, dá uma visitadinha, conheça, né? E sempre que você puder, volta lá para tirar uma dúvida, fazer um exercício, analisar uma parte teórica que você está em dúvida. Gente, a dica está dada. Vale a pena a sua visita. Tá bom? Você está no portal YouTube. Está no canal Professor Luiz Fernando Reis. Então, se você gostou dessa videoaula, né? Claro que você tenha gostado. Clica aí na mãozinha com o polegar voltado para cima. Tá bom? Então, gente. Tá? E eu gostaria de te agradecer também se você pudesse se inscrever em nosso canal. Se inscreva em nosso canal, assim você poderá ser notificado sempre que nós postarmos novas videoaulas. Estamos chegando, né? A marca de nossa videoaula de número 2 mil. Perfeito? Daqui a pouquinho a gente já está com 2 mil videoaulas. Claro, num espaço também totalmente gratuito. Então, é muito conteúdo para você estudar. Não apenas no nosso site, no matematicamuitofácil.com, mas também no nosso canal Professor Luiz Fernando Reis. Obrigado a vocês pelo carinho e pela atenção. Vamos continuar resolvendo nossas videoaulas. Sim. Muito obrigado. Aquele abraço.